Outra coisa complicada é falar que sofre, que não sei o que, que é mãe, que tá vendo as coisas que estão acontecendo, mas não vai atrás, porque a Bia falou que se ela fosse atrás era por causa de dinheiro. Tem maneiras de você demonstrar amor e preocupação sem demonstrar interesse financeiro, né? E uma mãe que tá sofrendo pela distância da filha, ela pode fazer isso, exatamente. Ou, se a opção então é não fazer isso, então também significa não ficar comentando e gravando vídeo falando da filha que não quer falar, entendeu? Faz sentido, faz todo sentido. Então é tudo muito assim, não é desmerecendo a dor, é só porque o discurso não condiz com as atitudes, com a postura, exatamente. Mas e a Bia? Ficou preocupada com isso aí? Tudo? Se sentiu comovida? Se ficou, ela chorou no banheiro. Ah, tá. Não foi pra gente, não. Não teve vídeo, não teve resposta. Talvez uma resposta inversa, assim, de demonstrar alegria, continuou comemorando aniversário, ela já tinha feito festão, que anunciou que ia morar com o namorado, com o Buarque. Agora ela resolveu fazer uma festinha ali com os amigos, com requenta, né? Mais uma comemoraçãozinha. E aí mostrou o clima de felicidade, só. Temos imagens? Tem nada. Vamos ver as imagens. Eu mereço isso, né? Muita resenha, pessoal. Olha isso aqui, meu Deus. Tá rindo, né? Tá rindo, né? Vocês me enganam. E o pior é que vocês me enganam certinho. Amiga. Gente, elas estão aqui desde as 9? 9h40, amor. É a docearina mais p*** do mundo, tá? Esquece, gente. Olha. É porque eu sou diferenciada, amor. Tá faltando uma música. É que ela parou a música. Tá bem desanimada. Tá bem desanimada. Tá todo mundo meio jogado no sofá. Outro chegou a 9h40 e já tava cansada. É que porra, eu vou fazer uma surpresa pra ela. Vamos, vamos. Não, eu acho que é porque ela parou a música pra poder gravar os stories. Foi isso, foi isso aí, ficou todo mundo com aquela cara de... Ah, tá. Perdeu, perdemos o ritmo. Como diz uma tia minha, deva ser isso mesmo. Deve.